Até o dia 9 de julho. 9 de julho, aliás, é uma data importante para os paulistas, a data da Revolução Constitucionalista. É interessante, 9 de julho. Tem até musiquinhas, conhece a música? O hino do 9 de julho? Não. 9 de julho é a luz da pátria, data imortal desse berço Augusto, por os bandeirantes denodados deste São Paulo vanguardeiro e justo. 9 de julho é a glória do Brasil cantado por São Paulo nesse lindo céu de anil A segunda parte. Piratininga terra do trabalho pão de São Reis Você vai cortar isso, óbvio. A enxada e o malho E celebrando 40 anos de estrada, o grupo Ornitorrinco está em cena aqui em São Paulo com o espetáculo Nem Princesas, Nem Cravas. E eu estou ao lado de Cacau Céu, que é um dos fundadores e segue nessa trilha com o grupo Ornitorrinco, que é um sucesso absoluto, acho que referência para muita gente e acho que esse espetáculo é mais um que mostra o quanto é importante essa vida que você se dedica ao Ornitorrinco, Ornitorrinco a você, enfim, acho que é uma junção, né, Cacau? É, é verdade, porque, na verdade, eu gosto de fazer um teatro em sintonia com o espectador, um teatro contemporâneo, no sentido de ter uma comunicação direta e imediata, trazendo grandes discussões, grandes ideias, grandes autores, mas numa perspectiva contemporânea. Porque, em geral, eu vou ser muito sincero com você, eu acho teatro muito chato. Em geral, o teatro é uma chatice. Você vai e passa uma hora e meia, duas horas se aborrecendo. Agora, quando o teatro consegue tocar uma corda oculta no espectador, se conectar de alguma maneira interessante, é uma experiência inesquecível. É um orgasmo múltiplo, um orgasmo múltiplo intelectual, teatral, afetivo. Então, é isso que eu procuro fazer. E esse espectáculo, Nem Preciso Nem Escrabas, eu acho que a ideia é exatamente essa, trazer temas contemporâneos numa forma que me agrada muito, que eu sempre gostei, que é o cabaré. Eu sempre estudei, eu sempre me interessei por isso, eu sempre gostei da... Quer dizer, o cabaré, no sentido arquitetônico, não existe mais, como existia nos anos 20, na Alemanha, ou na Bela Epoca, que não era o século da França, ou, enfim, até na Suíça, o famoso cabaré Voltero, onde o danaísmo foi criado, mas o espaço imaginário, o espaço espiritual, existe. E, fundamentalmente, é o tipo de relação que você estabelece com o espectador, que é uma relação direta, imediata, epidérmica. Epidérmica, nesse espetáculo, inclusive, não é só metafórico, até, quer dizer, as atrizes vão para a plateia, tocam os espectadores, arrastam os espectadores para o palco, enfim, há todo esse tipo de... em que o espectador acaba sendo um personagem também do espetáculo, que fecha a equação, no sentido, não no sentido da participação, pela participação, mas no sentido do jogo simbólico das discussões da peça que estão estabelecidas e que o espectador acaba sendo esse fecho da equação e esse personagem que interage com as atrizes. Essa é uma característica para cada um grupo? Sim, sim, é fundamental. Em todos os espetáculos a gente sempre teve... Esse espetáculo é um espetáculo mais camerístico, um espetáculo mais de teatro barra cabaré, realmente, mas mesmo nos espetáculos com 30 atores, 40 atores, como o Sonho de Oliveirão, com o Doente Imaginário, com o Burro, enfim, com o Amarento, como o Comércio dos Erros, como o Gerardo Amada. Sempre houve esse tipo de linguagem que é uma linguagem mais performática, mais brestiana, mais cabaretística. Quer dizer, não é um... nós não fazemos um teatro psicológico, um teatro aristotélico, um teatro de quarta parede. A gente faz exatamente esse... É esse tipo de teatro que me agrada. Tanto como diretor, como ator, eu não estou como ator nesse espetáculo, é uma coisa rara, em geral, eu sempre estou como ator nos espetáculos que eu faço, até porque a única possibilidade é ser bons papéis, eu ser o diretor. Porque se não tem ninguém... E como espectador também, eu gosto mais, eu gosto mais de atores performáticos do que de atores psicológicos. Eu admiro muito toda a escola do Ators Studio, do The Method, do Stanislavski, tudo isso, eu acho maravilhoso. Mas eu gosto muito mais dos atores que são sempre eles, mesmos, o tempo todo. Eu gosto do Christopher Walken, eu gosto do John Wayne, eu gosto do Al Patino, eu gosto do Jack Nicholson. O Jack Nicholson é sempre o Jack Nicholson, independentemente do papel que ele esteja fazendo. O Al Patino é sempre o Al Patino, o Christopher Walken é sempre o Christopher Walken. Eu gosto de atores assim, mas eu admiro muito atores como o Daniel Day Lewis, que realmente se metamorfoseia, ele vai fazer o Lincoln, ele vira o Lincoln, ele vai fazer o, sei lá, o que ele vira o sei lá o quê. Eu admiro, assim, intelectualmente, eu admiro, mas o que eu gosto, o que eu aprecio, como espectador e como ator, é um ator performático, que é sempre ele mesmo. Quer dizer, é isso, é decorar o texto e trazer as suas idiosincrasias, a sua visão de mundo, a sua loucura, a sua... Enfim, é isso. O que mudou nesses 40 anos? Bom, eu tinha cabelo, eu era hippie, na época, quando começou, tem fotos, inclusive, você pode procurar na internet, eu era super cabeludo, barbudo, até... Pode deixar crescer. Pode deixar crescer. Mas eu era hippie, eu tinha cabelo, não tenho mais cabelo, mas... Eu acho que o que mudou é isso, quer dizer, o tempo passa, o mundo muda, a Lusitana roda, e... Enfim, estamos aí, quer dizer, estamos vivos, ativos, e... E com desejo de criar cada vez mais. Com desejo de criar cada vez mais, exatamente. você tirou as palavras da minha boca. Isso é fundamental para quem está em cena, ou para quem está dirigindo, para quem está friozinho? Claro, 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 você tem que ter teatro, quer dizer, é uma arte que... O espectador, ele percebe quando você está tendo prazer, quando você está tendo... É uma comunicação, é uma arte feita ao vivo, é uma arte... Ao vivo e única, ao vivo e única, exatamente. Então, eu acho fundamental. Por isso que eu sempre gostei de ter um trabalho de grupo, quer dizer, um trabalho que você escolhe, e é escolhido, é uma... é uma... é uma... é uma reciprocidade, são afinidades eletivas, você escolhe pessoas, pessoas, e você é escolhido também por essas pessoas, você escolhe ideias, textos, autores, e você também é escolhido por esses autores, por essas ideias, então, eu acho que isso é a coisa mais interessante do teatro. Esse texto que as meninas estão ensinando aqui no Sérgio Cardoso, foi escolhido especialmente para essa data, ou não? Foi um acaso? não, eu nunca, eu nunca escolhi nenhum texto por nenhuma razão especial, seja por uma efeméride, seja por um... eu sempre escolhi por textos que me, de alguma forma, me despertaram o desejo de dialogar com eles, com essas ideias, com esses autores, sejam eles vivos ou mortos. Então, tem muitos textos que eu adoro, eu leio e gosto, mas que não me despertam o desejo de encená-los. Mas que me interessam como espectador, que me interessam como estudioso, enfim, eu acho maravilhoso. E alguns dão um clique, aí quando dá o clique, é como no amor, é como na vida, quando dá o clique, dá o clique. E assim é com determinados textos. você lê, você pode gostar, mas, ah, ok, gostei. E daí, outros textos, você quer ter uma conjunção carnal com eles, conjunção carnal teatral com eles. Taká, foi ótimo conversar com você, quero te agradecer pela oportunidade. Eu te agradeço. E reforçar o convite para os novos espectadores. A temporada segue aqui no Sérgio Cardoso até o dia 9, é isso? Até o dia 9 de julho. 9 de julho, aliás, é uma data importante para os paulistas, a data da revolução constitucionalista. É interessante, o 9 de julho. Tem até musiquinhas, conhece a música, o hino do 9 de julho? Não. 9 de julho é a luz da pátria, data imortal desse berço augusto, por os bandeirantes denodados, deste São Paulo vanguardeiro e justo. 9 de julho é a glória do Brasil, cantado por São Paulo, nesse lindo céu de anil. A segunda parte. Piratininga, terra do trabalho, onde são reis... Você vai cortar isso, óbvio. A enxada e o malho. A enxada e o malho. É que malho, hoje em dia, ficou no sentido. Piratininga, terra do trabalho. E é interessante que a revolução constitucionalista é a única revolução que é... Quer dizer, São Paulo foi derrotado e comemora. É por outro lado. São Paulo perdeu. E comemora. É feriado. É interessante porque normalmente se comemora. 14 de yet, a revolução francesa, é uma coisa vitoriosa. Enfim, o 4 de julho nos Estados Unidos. Agora, o 9 de julho, reparem bem, São Paulo perdeu, foi derrotado. E é feriado. Agora vamos convidar os nossos espectadores. É, se é que ele já não... Não. Obrigado. Depois de eu cantar o hino da revolução constitucionalista, obviamente, eles já mudaram de canal na internet. Mas, enfim. Então, até o dia 9 de julho, vou cantar de 9 de julho. Até o dia 9 de julho, estamos aqui no Teatro Sérgio Cardoso, Nem Princesas, Nem Escravos, uma peça, uma comédia cabaré de Humberto Robles com três atrizes espetaculares, Cristiane Cricerri, Raquel Ripani, Ângela Dippe e é um espetáculo que você se diverte. É um entretenimento, porém, é um entretenimento transformacional. Ou seja, você se diverte, mas você também sai com sementes de reflexão, de ideias, de dúvidas, de inquietudes, que é uma coisa muito interessante. então, eu convido nossos amigos, nossas amigas para que venham se divertir aqui com nós. Sérgio Cardoso, aqui na Rua Barbosa, 153, sessões, sábados, às sete e meia, sete e meia, domingo às quatro, exatamente, e às segundas-feiras, às oito da noite, segundas-feiras, São os horários, assim, eu diria, bizarros. Mas, enfim, até agora, nem o elenco conseguiu decorar os horários, mas, se o espectador se esforçar, vai levar. Taká, obrigado. Obrigado você, querida. Você gostou dos nossos vídeos? então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais!